Olá, me chamo Caio Vinícius e vou apresentar o trabalho intitulado Estratégias Alternativas para Auxiliar o Processo de Transição Alimentar de Piscitas Reformes realizado sob a vigência do projeto de extensão Ação Multidisciplinar em Saúde e Meio Ambiente sobre a fauna silvestre e pets não convencionais atendido pelo setor de animais silvestres e exóticos do Hospital de Medicina Veterinária da UFBA. Neofobia pode ser definida como medo, aversão novo ou qualquer coisa desconhecida. De modo geral, os Piscitas Reformes expressam tendências neofóbicas, incluindo as que são mantidas sob cuidados humanos. O nível de contato com coisas novas ainda durante as fases inicial de desenvolvimento tem impacto direto sobre a aceitação do novo por essa mesma ave na fase adulta. Dada a concepção errônea de que as aves devem comer apenas grãos, quando Piscitas Reformes são manejados pelo criador desde a fase neonatal, é possível que eles sejam desmamados para uma dieta composta por mix de sementes. De modo geral, as sementes são ricas em gordura e pobres em vitaminas e minerais, representando um alimento inadequado. Assim, atualmente, a ração extrusada é considerada o alimento mais completo nutricionalmente. Na rotina clínica do setor de animais silvestres e exóticos do Hospital de Medicina Veterinária da UFBA, é comum o atendimento a Piscitas Reformes com obesidade e problemas hepáticos quando sementes são ofertadas como principal fonte de nutrientes. Observa-se que nas aves que se desenvolvem comendo apenas sementes, o processo de transição alimentar para uma dieta adequada é muito mais difícil. A transição alimentar não pode ser feita de forma repentina, pois é esperado que a ave não aceite o alimento novo e isso pode acarretar danos à sua saúde. É necessária a busca por alternativas e estratégias para a introdução de novos componentes com alta qualidade nutricional à dieta dos Piscitas Reformes. O presente trabalho tem como objetivo relatar o uso de estratégias alternativas para auxiliar no processo de transição alimentar de Piscitas Reformes. As estratégias utilizadas foram transição alimentar gradativa, feita com o auxílio do alimento de predileção do animal, a mesma que compôs a sua dieta até o momento, escolha do horário de oferta da ração para a ave, priorizando as primeiras horas do dia, e a produção de um aglomerado composto por ração triturada, banana, uma fruta de predileção do animal e água, de forma que a aceitação da ração fosse facilitada. A transição alimentar gradativa de dieta, majoritariamente com sementes para a dieta com ração extrusada como componente principal, dura geralmente um mês, havendo uma gradação semanal. Na primeira semana, as sementes serão compor 75% da dieta, enquanto a ração apenas 25%. Na segunda semana, ambas serão ofertadas na mesma proporção. Na terceira semana, os valores iniciais se alteram, com 75% de ração e 25% de sementes. Na semana final, pode ser ofertado 100% de ração extrusada, com sementes ofertadas apenas como petiscos. Ingredientes para o preparo do aglomerado foram ração espécie específica, triturada em liquidificador, banana, que confere a liga massa, e uma segunda fruta para acentuar o sabor, adicionou-se água para um midificar o aglomerado. Primeiro, a banana é amassada com o auxílio de um garfo, até obter uma massa homogênea. Em seguida, adiciona-se a ração espécie específica, triturada, e ambas são misturadas até a obtenção de uma massa firme. A massa alimentar foi enrolada em forma de bolas, com um diâmetro aproximado de 5 cm. E pode-se optar por polvilhar ração triturada na superfície das massas alimentares. Inicialmente, as orientações relacionadas à transição gradativa e a oferta de ração das primeiras horas do dia são passadas para os tutores após a consulta de seu animal por colaboradores do curso de zootecnia e medicina veterinária de forma escrita e oral, utilizando linguagem formal não técnica. Em relação ao período de transição, vale ressaltar que uma porção do alimento ofertado sempre deverá ser composto por algo que agrade o paladar da ave. Isso é especialmente importante quando pensamos em aves enfermas que precisam fazer alteração da dieta, mas não podem ficar sem um aporte nutricional. Em relação à oferta de ração nas primeiras horas do dia, ela é justificada pelo fato de pisitas se formem de vida livre e buscarem por alimentos ainda no amanhecer. Nos casos em que a transição gradativa da alimentação e a oferta nas primeiras horas do dia não superam os obstáculos apresentados pelo animal, que não sente apetite pela alimentação introduzida, deve-se considerar a estratégia do aglomerado. Até o momento, uma média de oito tutores utilizaram as orientações de manejo para a transição alimentar, todos trazendo relatos positivos, no qual pelo menos uma das estratégias foi aceita pela ave. Apesar de ter demonstrado resultados satisfatórios, é importante ressaltar que a estratégia do aglomerado deve ser temporária, estabelecida apenas enquanto a ave não aceita nova dieta, pois a ração associada a frutas pode representar um consumo excessivo de alguns nutrientes, devendo ser utilizada ocasionalmente como petiscos. As três estratégias podem ser amplamente utilizadas em concomitância, sem prejuízos à saúde das aves, para a obtenção de sucesso no processo de transição alimentar. Até o presente momento, as estratégias foram utilizadas por oito tutores, com sucesso em todos os casos. As estratégias do aglomerado alimentar, apesar de ter repercutido em resultados satisfatórios, devem ser adotadas de forma temporária, apenas enquanto a ave não aceita nova dieta.